Então, para a SVB, permitir uma companhia usar a infraestrutura de um portal, nós temos como condição que a companhia tenha um manejo de absentismo. E o manejo de absentismo vai passar a ser um princípio, um pilar, não. Um, vamos fazer uma conversa, uma conversa que nós, no momento que eu vou constatar que uma pessoa está a surpassar uma certa quantidade de notificações de A.O., uma pessoa que está a surpassar uma conversa com a pessoa para tratar de saber o que tem motivo, não. Dois, no momento que a pessoa está a notificar também, eu vou colocar uma conversa com a pessoa para tratar de saber o que tem motivo, não. Três, eu vou ter um mesmo contato com o Dr., para ficar com mais frequência, eu vou ter o que se chama social medias ou vou ler com o Dr., que eu vou ter o Dr. por uma boa indicação, se é outro de fato médico, o fato de saúde, ou também tem outro fato de organização da empresa. Então, para cima, todos os assuntos vão buscar uma maneira de chegar a isso. Mas o manejo do absentismo está crucial na fase aqui, não. Pois, esse é o motivo principal, e o qual a nós, como SVB, é um modelo que nós estamos a promover, um modelo que nós estamos a promover no setor público, e que tem algumas empresas também com muito interesse em isso, e que nós estamos a permitir também participar disso aqui. Na final do dia, um modelo grande que o SVB está para trás, e que nós estamos a promover depois que nós estamos a começar como uma empresa, que nós estamos a registrar o absentismo, e que nós estamos a passar para a seguinte fase de evolução, que é uma empresa que quer manejar o absentismo, e aí nós estamos a passar para a seguinte fase, agora nós estamos a dar atenção na parte AO, para que nós estamos a dar atenção para que está bom, que está saudável, para não manter a saúde, para também passar para um manejo de saúde, e na final final, o ideal é que nós estamos a chegar em uma organização, uma companhia, que quer contribuir na vitalidade dos trabalhadores, para que nós estamos a chegar em sua edade de pensão vital, que é trabalhando, produzindo, e também depois que tem uma vida depois de trabalhar também. Pois esse é quatro fase, que nós estamos a distinguir do modelo, que nós estamos a promover como SVB, e perdemos, aqui não, nós estamos a mirar com a roupa, e nós, na rua, nós estamos a concentrar em um com dois, fase três e quatro, tem alguma empresa que a roupa avançar, a gente também, que nós estamos a promover também. Pois a intenção está na final do dia, quando nós como SVB está para pé, e nós estamos a promover, e nós estamos a estimular, a hora de a transformar, a nossa visão e já chegamos a acontecer, e nós que vamos fazer algo, contribuir ao bem estar e fazer um produto, isso aqui de novo para isso, e isso é muito grave, que é uma coisa que produz.